O que faz uma cadeira gamer ser boa? Esse é o vídeo 2 da nossa saga, onde ensinamos tudo o que vocês precisam saber exatamente na hora de escolher a sua cadeira ideal. No vídeo 1, nós explicamos tudo sobre a parte inferior da nossa cadeira, que é a parte responsável pela estabilidade e segurança ao longo do seu uso. Nesse vídeo 2, nós falaremos sobre a parte superior dela. Isso estará englobando assento, encosto, almofadas, braço e revestimento. Sendo que é a parte crucial para podermos ter o melhor conforto, ergonomia e encaixe de corpo ideal. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer mais essa criança. Meus primeiros pontos a serem observados no nosso encosto e assento são suas dimensões e formatos. Porque são neles que nós iremos repousar os nossos corpos e eles são responsáveis por nos dar o melhor conforto e ergonomia ao longo do nosso uso. Agora nós vamos saber mais sobre a parte estrutural deles e vamos começar vendo de fora para dentro. Quando se fala em cadeira gamer, tanto o encosto quanto o assento costumam ser revestidos. Muitas vezes por couro PU, couro real, tecido ou alguma outra variante desse meio aí. Quando falamos de couro PU, que é um dos principais materiais usados aqui na DT3, esse tipo de material existem várias variáveis dentro dele. Nós sempre procuramos um estilo de revestimento que não rasgue, que não descasque e que não raste com facilidade. Esses revestimentos possuem características por não gerar atrito, serem de um material PVC ou com uma camada mais grossa de PU. Seguindo, abaixo do nosso revestimento está a nossa espuma. Espuma é essa que pode ser injetada em peça única, em pedaços, reciclada, entre outros materiais. No encosto assento, mercado afora aí, você pode encontrar até mais de um tipo de espuma para atingir objetivos diferentes. O importante na hora de você comparar as espumas é identificar aonde elas estão posicionadas, a sua espessura, a densidade e o formato que elas têm ao longo de toda a estrutura da cadeira. Podemos fazer um vídeo dedicado apenas para falar de espuma. Mas para resumir, espuma fofa demais, aquela espuma bem macia, nem sempre é sinônimo de espuma boa. A espuma tem que ter uma densidade ideal para o teu corpo não afundar na cadeira e perder toda a ergonomia que a cadeira tem a te oferecer. E uma dica, dê preferência às espumas injetadas. Espumas injetadas possuem uma resistência maior e deformam com menos facilidade, dando assim uma vida útil maior à sua cadeira. Aqui na DD3, nós temos presentes espumas injetadas em todas as linhas Racing e Elite. E indo ainda mais a fundo na nossa cadeira, chegamos na sua estrutura. A estrutura pode ser de madeira, aço ou mesclada, mas não necessariamente uma melhor que a outra. Cada uma possui a sua característica. Mas lembrando que a estrutura de todas as cadeiras da DD3 possui garantias maiores que um ano. E a linha Elite, amigo, chegando até 6 anos. Então garantia por aqui não é problema. Mas o ponto mais importante na hora de você avaliar uma estrutura de cadeira é no seu formato. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta daquelas cadeiras mais voltadas estilo banco de carro de corrida mesmo, você vai adorar a estrutura da nossa querida Onix. Porque a estrutura da cadeira, ela é mais voltada para esse tipo de design, esse formato de banco de carro de corrida. Mas agora, se você gosta de uma cadeira mais larga, você quer um assento mais amplo, uma ótima cadeira para você seria a Prime Evo. Porque você está olhando aí e parece realmente que ela tem essas avas sinuosas como nós estávamos falando da Onix. Mas isso aqui nada mais é, cola aqui Vitão, do que o formato da espuma de entrada dela. Deixando assim um espaço amplo para o seu assento. E para aquele amante de estar com a perna cruzada na frente do computador como eu, poderem sentar com todo o conforto possível. E logo ao lado do nosso encosto e assento e de todo esse revestimento que nós viemos falando até agora, estão os nossos maravilhosos apoios de braço. E eles são principalmente diferenciados pela quantidade de D's. Mas o que são esses D's, Matheus? O D representa a direção e elas vão de 1 até 4, variando aí as possibilidades de direção que o braço vai fazer. Por exemplo, essa aqui é uma Prime Evo e ela possui um braço 4D. O braço 4D vai em 4 direções e nós vamos ver quais são essas 4 direções agora. Ela faz o sobe e desce. Ela faz o para frente e para trás. Ela faz os na laterais, o abrindo e o fechando. E ela também tem esse aqui que é o para dentro e o para fora, que é para a galera ter um espacinho extra e ficar mais confortável aí na hora do seu uso. Esse é um braço 4D. Quanto mais você for descendo, uma função a menos ela vai tendo. Então você vai escolher aí pela que melhor se adapte ao seu uso. Não necessariamente você precisa de uma 4D, mas você também não precisa de uma 1D. Então você vai ver o que é melhor para você, beleza? Nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre o posicionamento ideal para você estar em uma cadeira gamer. Então está aqui no card, você confere. Aí dentro disso você vê o que melhor se adequa para você. E para fechar o nosso guia, a gente não poderia deixar de falar das nossas maravilhosas almofadas de lombar e cervical, que assim como tudo o que nós falamos nesse vídeo, vão ajudar e influenciar para você encontrar a sua postura ideal. Uma das coisas mais legais que tem nas almofadas de diferenciar aí na hora da escolha é o seu formato e material. Alguns modelos de cadeira, como a Oracle Rainbow Six, a Royce e a Rhino, possuem almofadas de lombar do tamanho XL. Eu trouxe uma de exemplo aqui para vocês poderem ver. Que mais parece um travesseirinho, né? Então galera, novamente eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo, como você sentar corretamente na sua cadeira, que lá nós ensinamos como posicionar melhor as suas almofadas para te garantir a melhor postura. Então dá outro confere aqui no card para você ficar sabendo como usar isso aqui direitinho, beleza? Deu para ver aí que nós temos diversos aspectos a serem notados na hora de escolher a sua cadeira ideal. E caso você seguir de acordo com o que foi passado aqui e preste atenção em cada detalhe que foi dito, com certeza você vai escolher a cadeira que mais se adequa ao seu estilo de cor. Fica atento aqui no nosso canal, porque normalmente nós sempre estamos postando esse tipo de material para poder auxiliar vocês na melhor compra, seja da cadeira, da mesa ou qualquer hardware que nós possamos ajudar aí. Dito isso eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like no vídeo, qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo, valeu! Tchau, tchau!